Horas depois de o presidente da Rússia, Vladimir Putin, propor uma reforma constitucional que pode prolongar sua permanência no poder, o primeiro-ministro do país, Dmitry Medvedev, e seu gabinete renunciaram. Se aprovada em referendo, a proposta transferiria poderes da presidência que Putin ocupa até 2024, quando termina seu quarto mandato no cargo para o parlamento russo. Durante seu discurso anual sobre o Estado da União, Putin afirmou que a Duma, Câmara Baixa do Parlamento, ganharia mais responsabilidade e passaria a participar da escolha do primeiro-ministro e de seu gabinete. Essas medidas vão trazer mudanças substanciais não apenas a uma série de artigos da Constituição, mas também ao equilíbrio de poder do Estado, o poder do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, afirmou o Premier. Medvedev foi presidente entre 2008 e 2012, quando ele e Putin, seu padrinho político, inverteram os papéis e ele passou a ocupar o cargo de primeiro-ministro. Líder da oposição e forte crítico ao governo, Alexei Navalny afirmou que qualquer mudança na Constituição seria fraude e que a intenção de Putin com a proposta seria apenas se perpetuar eternamente no poder. O último referendo realizado na Rússia data de 1993, quando o país aprovou a Constituição escrita no governo de Boris Yeltsin, antecessor de Putin que assumiu após sua renúncia, em 1999. Até então, não estava claro o que ele faria após o fim de seu atual mandato, em 2024. Isso ainda é em parte verdade, mas as mudanças constitucionais que ele propõe dão algumas pistas nesse sentido. De um lado, quer turbinar o status do hoje pouco expressivo Conselho de Estado, já chefiado por ele. De outro, pretende reduzir os poderes do presidente o que poderia sinalizar sua intenção de ser primeiro-ministro novamente. Seja qual for seu propósito, talvez ele precise tornar a ideia de continuidade mais palatável à população russa, diante dos problemas econômicos e sociais que o país atravessa e que não puderam passar batido em seu pronunciamento. Se Putin for visto como responsável pela situação atual, os russos podem começar a se perguntar por que deveriam apoiá-lo no poder depois de 2024. Nesse sentido, Dmitry Medvedev, que tantas vezes foi útil a ele, pode ser um conveniente bode expiatório.